Agora vamos lá para Paranaíba, porque a cidade encerrou 2021 com um saldo de 427 vagas de emprego. Alex Santos. Olá, bom dia, Rude. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E Paranaíba teve saldo positivo de 427 vagas de emprego em 2021, conforme números divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. No ano, foram 4.259 contratações contra 3.832 desligamentos. O saldo do mês de dezembro foi negativo, com menos 151 postos de emprego. O relatório também mostra que no último mês do ano, a indústria foi o setor que mais demitiu, com 165 desligamentos e apenas 31 contratações. O comércio teve saldo negativo, também de menos 23, sendo 102 contratações e 123 demissões. Ainda com mais demissões que contratações, Serviços apresentou saldo de menos 10 vagas. Construção Civil foi único com saldo positivo de 14 vagas e, no mês, foram 27 admissões e 13 desligamentos. Já no ano, o setor que mais contratou e, ao mesmo tempo que mais demitiu, foi o comércio, sendo 1.322 novas vagas e 1.230 demissões.